Tem muitas conversas, né? Boa noite a todos, obrigado pelo carinho, obrigado Glenda, Rodrigo, Bernardinho, Guieda aqui. Enfim, na realidade tem várias histórias, mas tem uma muito engraçada que é a final do campeonato. Nós estávamos reunidos e eu sempre puxava a reza, puxava as histórias nossas do dia a dia. Chegou na final, eu resolvi falar a respeito de um grupo de japoneses. Então eu falei sobre a morte do Ayrton Senna, falei que a gente tinha perdido o nosso grande ídolo, Ayrton Senna, 1º de maio, o dia do trabalhador. E na reza eu falei, Orixá e Dona Ieda, eu falei a respeito da morte do Ayrton Senna, do povo brasileiro, falei de tudo o que acontecia. Aí eu poderia ter parado, mas eu resolvi falar um pouco mais. Aí é que é o problema, o Bernardinho sabe dessa história. Aí eu resolvi falar de um grupo de japoneses que se matavam pela pátria. Aquele grupo de japoneses, eu sabia o nome do japonês. Aí todo mundo, quem é, quem é, quem é? Aí veio o segundo nome na minha cabeça. Aí veio o terceiro nome na minha cabeça. E os jogadores, quem é, quem é, quem é? E teve uma hora que eu tinha que falar o nome do japonês. Então aquele silêncio fez e eu resolvi falar o nome do japonês. Quem é esse japonês? Eu falei, vamos ser campeão. Agora esse grupo de japoneses se matava pela pátria. E nós vamos nos matar pelo Brasil e vamos ser campeão. Aí eu tinha que falar o nome do japonês. Qual é o nome do japonês? Aí aquele silêncio, eu falei, o grupo de japoneses, os Kawasaki. Calma. Aí eu fui um silêncio. Os Kawasaki. Aí todo mundo ficou calado. Aí Romário estava do meu lado, nosso senador, e falou, porra, tu é burro demais. Não é Kawasaki não, porra, é kamikaze, porra. Os kamikazes. Os kamikazes ou não, a gente foi campeão. O Fernandinho estava lá. Mas isso tirou a tensão. Boa noite, boa noite, Rodrigo. Boa noite. Boa noite, Ricardo. Boa noite, mãe. Boa noite a todos. Nina. Isso tirou a tensão do jogo de uma maneira. E o time subiu mais leve para o jogo, mais tranquilo. O Zil fala para mim que é a melhor proleção de todos os tempos. E o Ricardo, cara, a gente estava numa tensão tão grande. Estava uma guerra da seleção contra uma parte da mídia, o Brasil não estava botando fé. E o Ricardo se machucou. Mas ele, cara, foi um dos caras fundamentais em momentos decisivos para aliviar a tensão, para segurar a onda quando tinha gente que estava ficando estressada demais. Jogadores, se não é o Ricardo, dentro de campo ele ajudou. Mas fora de campo, metade dessa taça não é papo furado, não. Tem o dom desse homem aí. A gente sabe disso. A gente ia apresentar o Fernandinho, mas não precisa mais. O oráculo está aqui toda semana. Muito bem-vindo. Eu gostei da dobradinha vocês dois chamando o quadro. Até porque ele estava lá, né, gato? Então, sabe tudo. Quem é que a gente tem, Glenda? Quem é que está do outro lado? Oi, Ieda Paula! Oi, gente! Muito bem-vinda! Oi, tudo bem com vocês? E agora a gente já começa uma roubada. Vamos direto, que eu quero saber logo o que vai dar Fluminense e Corinthians. É o desespero. Vamos começar com a Ieda, por favor. Jogo no desespero. São 30 segundos. Gente, Fluminense. É porque tem gente, mas na cara. Na cara. Sim, maravilha. Na cara. Então tá bom. Os Buzos respondem muito rápido. É um jogo de Ifá. É um jogo de Orixá. Tá? Então, qual a diferença de Buzos para o Tarot, para outros jogos? Eles são diretos. Certeiros. A gente viu isso. Então tá, Fluminense. Jorge não tem vez nessa? Não, agora a gente vai saber. Ricardo Rocha, 30 segundos para você. Rapaz, eu vou fazer igual meu amigo Zagalo. Que empate é o melhor. Empate. Eu acho que vai dar empate. É um jogo difícil. Tá ótimo. É um jogo difícil. As duas equipes lutando para um rebaixamento. Quem perder se aproxima muito. Tem muitos jovens ainda, mas tá complicado. Tanto para Fluminense como para Corinthians também. E agora o clássico do Rio, né? O clássico do Rio de Janeiro. O clássico do Rio não é esse, mas tudo bem. A gente sabe que é o Flamengo, mas... Não, 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 olha só, vou te dizer, o Botafogo tá bombando aí dentro do ano passado. Botafogo e Flamengo, Ricardo, você agora, por favor. Botafogo e Flamengo. Hoje o Botafogo tá em um melhor momento. O Flamengo machucou muitos jogadores, tem uma qualidade, tem um trabalho, um bom trabalho. Eu não sei por que tanta crítica ao Tite. Acho que o Tite tá fazendo um bom trabalho no geral. Poderia jogar melhor? Poderia, mas eu vou dizer que o Botafogo chega em um melhor momento hoje. E o Botafogo vai lutar para títulos esse ano. Não vai ser como o ano passado, não. Ainda mais com... 2x1, Botafogo. Tá bom. Mãe, Eda Paula. Não, só para completar aqui, ó. Pedro e Gabigol se machucaram, né? Só voltam daqui a três, quatro semanas. E os dois tem jogos da Libertadores também. Exatamente. Vai ser um mistão da turma. É. E a Mãe, Eda, o que vai dizer o Buzo pra gente? Ai, meu Deus do céu, olha o Mengão aí. Mãe, Eda. Empate, Ricardo. Eita. Pode ser. Empate. Tá vendo? Boa. Adorei os buntos da Mãe, Eba. Jogo da Band. A Band transmite domingo, 3h45 da tarde. Mãe, Eda Paula. Que medo. Eu acho que tá lá embaixo. Deu medo. Deu. Deu medo. Vamos rodar o cronômetro? 30 segundos, né, Mina? 30 segundos. Na tela. Mãe, Eda, tá acontecendo alguma coisa? Os orixás pararam? Parou um pouco. O que que aconteceu, gente? Fala aí, Mãe, Eda. A risadinha tá trabalhando. É respeito com o capitão. Fico com o segundo. Curitiba. 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 Eles tão fazendo um belo jogo e a turma do Curitiba, eles tão unidos. Ó, união é importante. Muito importante. Sempre, em qualquer lugar. O nosso xerife entende união, né? É. Opa. E tem uma coisa importante, né? O Curitiba, duas rodadas atrás, contratou o Jorginho. Foi tetra campeão comigo, né? É um treinador. Bom treinador. É bom treinador. E tá tentando reverter. O Curitiba não tá bem. A diferença dos dois, o Brusque mesmo ganhando não sai do Z4. Mesmo ganhando, né? A diferença é de quatro pontos. O Brusque tem 19 e o Curitiba tem 24. Curitiba ganhando dá um salto em busca de uma possível classificação. Tá difícil, mas sem tempo. Agora, o Brusque tá na zona de rebaixamento. Precisa ganhar. Três? Dois? Mas eu vou com a dona Ida. Curitiba. Curitiba. Muito obrigado ao nosso querido xerife do Tetra, Ricardo Rocha. Mãe, Ieda Paula, muito obrigada pela sua parte. Eu que agradeço vocês. Muito obrigado por apresentarem nossa sexta-feira. Muito acerto.